E salve, salve galerinha, beleza? Andro aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galerinha nós vamos fazer a fusão galera E o Sayajin com o Android, vamos ver quanto que vai dar na forma base Queria mandar também um salve pro Kaiba006 Foi o nosso colaborador aí pra gente fazer a fusão né Será que ele tá equipado? Vamos ver Ele tá equipado aí com a fusão Então vamos lá, vamos lá fazer a fusão Vamos ver, ele vai contar 3, 2, 1 Go Não velho, vai não, vai não hein Isso aqui não vai não hein Não foi galera, não foi A primeira tentativa não foi aqui Foi um fracasso Olha o poder dele, 59 trilhões O poder do Kaiba, acho que é 59 trilhões sim Se não tiver nenhum outro número ali Galerinha, vou pausar aqui porque eu vou ensinar o Kaiba aqui a fazer a fusão Do jeito que eu quero aí Então galerinha, voltamos aqui Então agora nós vamos fazer a fusão do meu jeito aqui e vai dar certo Primeira tentativa Está falhada Vamos testar agora a segunda vez Calma aí, fica aí Kaiba Fica aí Kaiba Agora foi Fusão Olha mano, vamos ver Nossa, agora ele tá controlando Uou Olha só os status Tá mais forte que eu em Super Saiyan Blue Caraca moleque Muito forte Muito forte Pena que eu não tô controlando ela E eu soltou na forma base galera Uma dica aí Eu soltou na forma base cara Muito bom esse status hein Tá voando lá e vai fazer a missão do Freeza Vou tentar dar um TP nele né Agora Olha aí, olha aí Olha aí como é que ficou a fusão mano Ficou top mano Olha minha roupa Caraca, ficou fusão demais mano Ficou demais mano Ficou misturada mesmo Muito legal Gostei hein E tá muito forte também Mano Tá demais Galerinha Agora eu fiz a fusão Agora eu tô controlando ela É fusão transformado Blue Kalken Com Android Full Power Bora Dar Uma Uma olhada aqui No Nos status da fusão Vamo lá Uou Nossa senhora mano Esse é o Full Power Nossa Velho 2.576 mili Agora você imagina Agora você imagina Você Sayajin Nível 1.200 Com essa força toda 2.500 mili E o resto tudo 1.000 também mano Imagina só mano É galera Você pode fazer isso Você pode ir lá pro Heaven E upar até 1.000 Nível 1.300 Ou nível 1.200 Que você vai pegar essa força aí mano Muito bom hein Agora vamos derrotar o Freeza aqui Ele tá dando TP em mim Porque ele não tá controlando Olha lá De novo Bora ver Olha o dano Olha o dano Olha o dano Olha o dano no Freeza mano Muito reduzido mano Muito reduzido o dano no Freeza mano Caraca moleque Olha lá Cirou quase metade da vida mano Que que é isso Em que fusão absurda Olha só mano Olha só mano Ele tá nem tirando dano mais de mim Agora eu imagino cara Se o Snake liberasse a fusão Pra gente fazer Broly mano O Broly não ia dar dano na gente cara Ia ser muito apelor na fusão cara Porque o usuário poderia usar tanto o Red Tanto o Herli mano Ia ficar muito absurdo cara Na moral Eu apoio essa ideia aí Do essa ideia pro Snake né pô É Pra gente Pra aceitar a fusão no top E no Broly Olha só Olha só o Ki mano Não cai o Ki mano O Ki não cai mano Milagrosamente o Ki não cai mano O Broly cai o Ki é muito bom cara E Android também O Ki não tá caindo beleza O Freeza não dá dano na gente Ele tá quase morrendo já hein Big Bang Ataque Ah morreu mano Olha só o cara ganhando XP mano Nossa Senhora hein Brabo demais Gostei dessa fusão hein Caraca mano Opa ele mandou resetar Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Olha os carinha tudo ganhando XP Nossas custas E a gente derrotando o Freeza mano Pô mano Parece que o Android tá com o Mako Kaioken do que com o Super Saiyan Blue mano Ô louco mano Tá bravo hein Galera agora Meu sonho mesmo É fazer a fusão Com Um Um Saiyajin Super Saiyan Blue E E Um Mano 100 vezes Kaioken mano Só pra ver como ele fica Olha só o cara tá bugado mano Kaiba tá bugado mano Ele tem que sair do jogo E eu fico normalzinho de boa Mas o Kaiba tá bugado E esse daí São os meus status finais 547mm mano Mano Gostei demais da fusão hein É e tal offline Galera agora nós vamos fazer a fusão final Com a forma God God Form Vai pegar a fusão de novo Pay Já deu ruim Primeira tentativa Fusão de God Form Eu fico longe Show Agora vem Kaiba Ae Fusão Nossa mano Já foi com a metade da vida do God Nossa Olha a velocidade Olha a velocidade Pela velocidade a gente sabe O status Uou Nossa senhora mano 4200 status mano Ô louco meu Ô louco bicho Brabo demais mano Brabo demais Nem precisa de nave não Nem precisa de nave não Vamos voar Vamos voar Bora lá Bora voar pelo espaço Vamos ver 2500 de velocidade É É pouca coisa não É 3300 no caso Muita velocidade Muita velocidade mesmo 4260 mili mano Loco velho Muito mili Imagina só tu no nível 1200 cara Com isso aí mano Na God Nossa senhora Mas como é que tu voa mano Tu vai voar mano Muito rápido Cara Olha lá mano Tu cruza o universo Em alguns segundos mano Que que é isso hein Pegar o planeta verde ali Pra localizar o planeta do Bios Vamos aumentar aí o gráfico né Porque Sem Com esse gráfico baixo Não dá pra ver nada né Aí já tá bom Olha lá O planeta do Bios Tá pra lá Show de bola Vamos lá Tá travando demais mano Ai mano O God vai acabar mano Tô vendo que vai dar ruim hein Mas galera Só sei que Se a gente fizesse aí A fusão Sayajin E Android Seria a coisa mais OP Lá pra solar Tornil no poder mano E Brody também Porque nunca iria acabar E a vida também não mano O negócio ia ficar bizarro de forte mano Ia ficar tipo Na forma normal Ia ficar com Com o status do Super Saiyan Blue Kai OK mano Ô louco E no Blue Kai OK Ia ficar com o status da God mano Olha lá Olha lá mano Mano Essa aí vai ser a nossa capa né pessoal A capa aí ó Status aí mano Ficou top Show de bola Tiramos uma print Ah acabou a God mano Sacanagem A minha God acabou mais rápido Porque eu sou Sayajin mano Sayajin Tem pouco aqui na base aí Ó Mas ainda eu fico com Status bem bom cara Vai Vamos lá Vamos derrotar o Bills Se eu der um tapa no cara Ele morre Sabia Olha lá Vamos bater Vamos bater Para de bugar Bills Para de bugar Bills Vamos lá Aceita filho Nossa agora Olha não dá dano mano Não dá dano Vai lá Vai lá Ih morreu Igual NPC comum cara Meu amigo do céu hein Pegar o Flash Strike aqui Para arregaçar no Bills Vamos lá Flash Strike aqui para Show de bola Na mão olha lá Na mão e God Show de bola mano Uma God só mano Se fosse duas Se ele estava Errado mano Vamos lá Mano até agora Não estou acreditando Muito forte Muito forte Bora lá Bora Está bugado Está bugado Olha lá a vida do Bills mano Olha a vida do Bills mano Meu amigo Está muito forte A fusão mano Acho que até na No Super Saiyan Blue mano Com o Kaioken Ficar forte também mano Ficou muito forte cara O Android na base Vezes Mais 750 pontos de status Muito forte cara No caso aí No caso são 3.200 né E fora a minha forma base Também né cara Minha forma base aí Toda ocupada Toda resistente Olha lá Já morreu mano 3 hits só mano Não tira a vida Olha só Como é que ficou a vida mano Mano Esse aqui é outro nível Cara Isso aqui é outro nível Pode vir Acho que nível 1500 Para me bater Que não vai aguentar mano É outro nível Isso aqui mano Se eu der prestige Ele der prestige Se a gente fizer a fusão De novo Nesse nível Cara O mínimo que eu vou pegar Aí O máximo que eu vou pegar É 4.000 E lá vai mano Quase 5.000 De mili Cara Só na Na god ali Nas duas god Uma god vai pegar 3.500 Mano Fica muito fácil Já a gente No máximo Eu 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 god lá No Prestige 3 E ele god Também no Prestige 2 Mano Nossa Nossa Vai ser muito op E no rebista Então meu Deus Nem se fala mano Vai tá com 10k de mili Mano Nossa Nossa Eu até Tô pensando aqui Em fazer Fusão aqui Com ele Quando tiver Em rebista Cara Porque A coisa vai ser Absurda de forte Cara Na moral Agora O planeta Do Broly Mano Vai ser Vai ser muito op Cara No novo mundo Também No novo mundo Também vai ser Bem op Aí galera Tem uma Uma estratégia Para vocês Beleza Beleza Já estamos aqui No Broly Vamos derrotar O Broly Cara Eu tenho uma Estratégia Para vocês Chega lá No Modo Secreto Você Você Dá o dano No Janemba E no Godita Faz a fusão E derrota ele Para tu ver Como é que tu vai ficar Mano Tu vai ficar Você vai ficar Muito forte Dá para derrotar os dois Eu fiz isso galera Eu fiz isso com o Janemba E o Godita lá E deu certo Nós dois Ganhamos XP Cara Nós dois Eu e o outro player Lá ganhamos XP Muito bom Esse suporte de fusão Mano Gostei demais Eu sei Eu sei Que vai ter que ficar Desfazendo a fusão E blá 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 Mas Mas se você Ficar fazendo isso Toda hora Tipo Vai lá Derrota o Godita O Janemba Vai lá Desfaz a fusão Aí depois Tu vai lá É Derrota O Jiren O Jiren Não O Hermano E o E o Gohan Blanco Desfaz a fusão Também E depois Galera Pra finalizar Tu vai pro Freeza Friaza Acho que com Friaza Já dá até pra derrotar Com essa fusão Dá pra derrotar O Friaza Nessa fusão Fica muito forte Já era Galera Derrotamos o Broly Sem tirar Nenhuma vida Nossa Deixa eu ver Aqui Aperta Z Acontece nada Só Scalter Scalter Bora lá Bro Tá novo Em folha Vamos tentar Derrotar ele Olha ele lá Não dá pra fazer Fusão no top Eu gostaria Que o Snake Liberasse a fusão No top Ou então Fizesse uma Potara E Bota a gente Pra se fusionar Poder fusionar No top No novo mundo Vai ser moleza Também A gente faz a fusão Derrota o mundo Moro Eu espero Que seja o Moro Não sei Se no Heavy Vai poder Pode fazer a fusão Mas se puder Facilita bastante Essa ficou Mais da hora É Ficou mesmo A outra Ficou bem bugada Com o Superside Blue Kai Ok Se você é nível 200 Faça isso Que eu tô mandando Tu vem aqui Dá o dano no Broly Sai voado Aí tipo Seu amigo Seu amigo Vem aqui Dá o dano no Broly Sai voado Aí Depois A gente vai lá Compra a fusão E come o Bruno Na porrada Aqui Consegue ganhar Tudo Mano Porque nós Vão tá Superside Nendário Superside 3 Vai virar Superside 3 Nendário E aí Galera Vai ficar Muito OP Quando eu tiver Galera Nível 200 Eu vou tentar Fazer isso Ou Android Também Pessoal Android Também É Basta você Tá 5 Níveis de Diferença No outro Jogador Vai valer Muito a pena Cara Só Falo isso Não tira Nem vida Minha Não tira Nem vida Fica igual Um NPC Comum Fica igual Um Saibam Não tira Vida Não Olha lá Imagina Só no Broly Imagina Só no Torneio Do Poder Não tira Aqui Também Mano Acho que Essa fusão For pro Torneio Do Poder É Ela ganha De boa Na primeira Carregada Ela vai acabar O Ki Vai quase acabar No caso Eu vou lá Usa Um Jazz Verde Aí tipo Ele vai conseguir Solar o top Todo Só com Jazz E o O resto Tudo Red Aí quando A gente voltar Pra Terra A gente Como é que é Desfaz a fusão Mas aí no caso Não vai ter que ficar Sem 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 os 100k No caso Que no caso Vai ser o Herley Que vai ficar Sem os 100k Como eu já tô rico Ali 1.900.000 Eu não esquento Muito Entendeu Só vou usar Uma Ou duas Dois Jazz Quando tiver acabando As Jazz Eu vou lá E compro mais Entendeu Eu vou ganhar Muito super Com isso Se pudesse Fazer no top A fusão Acho que em dois minutos Dá pra solar top Com a fusão Muito top Isso aí O Broly já tá morrendo Tá na vida vermelha E a gente não passou Da verde Broly também Galera Só não vai A gente dá dois A gente dá um daninho No Broly Sai correndo O outro vai lá Também dá E a gente faz a fusão Lá e acabou Já era O Broly já tá morto A gente vai ganhar Um XP pra cacete Pronto Eu não sei Quanto é isso Quantas Quantas grind Vai conseguir Né Aí galera Outra coisa também É você ter o amigo Pra fazer a fusão No Discord Né Porque Se você não tiver Vai dar ruim demais Olha lá galera Olha o que mano Junta Sayadinho Com Com Android Fica muito OP Não sei qual raça É melhor que essa Show de bola Ganhamos o Broly E olha só A vida Como ficou Meu Deus Do céu Então galerinha Eu queria que seja Basicamente isso Quem gostou do vídeo Deixa o seu like E também Se inscreva no canal Então galerinha Até o próximo vídeo E Fui Tchau